Alô meus compadres velho, como é que vocês estão rapaz? Estamos aqui no sítiozinho. Rapaz, eu acabei de levar uma carreira de um azabeuropa, eu tô até ofegante rapaz, eu já tomei. Tem gente que até observou que eu tô meio gordo, né, que eu dou uma engordada de uns tempos pra cá. E se eu levar um carreirão desse numa seca danada dessa, de bruceia aqui no arame da serga aqui, agora eu tô meia hora e ufa, pra ver se eu recupero o fôlego. Minha nossa senhora, mais dissuado seja quem trouxe. Essas abel-europa pro Brasil, rapaz. Coisa boa é por conta do mel e aquela coisa toda, mas que bicho à toa, moço. Eu vim descendo aqui, campeando o gado, vendo como é que tá as coisas, precisando de alguma coisa, né. Aí a gente vem com o pensamento alto, né, pensando aquelas mil coisas, dando aquelas passadas no capim. Aqueles um, 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 rapaz, eu parei, assuntei, aí vinha vindo, rapaz. Aquele mundo de Europa, assim, em cima da minha cabeça que empretejou. Eu já fiquei quietinho, mais, mais, respirei. Porque as atacas, né, mata a gente, moço. Aí passou aquele mundo, e esse bicho é purinho, é uma hierarquia toda, né. É um exército todo, rapaz. Ali tudo tem, tudo tem suas funções, né. Passou aquele mundo por riba da minha cabeça. Eu vi a última passar, assim, ó. Aí não sei o que que deu, capai, que uma da cá falou, vamos dar uma carreira nesse piar. Aí voltou, tipo, umas 500, assim, no meu rumo, rapaz. Eu corri, corri o revólver, assim, bateu no saco, eu ainda caí no chão. Aí tem daquilo, diz que tem que tapar as orelhas, né. Tapei as orelhas, assim, lá no chão, assim, fiquei. Não veio nenhuma, não levantei. Terminei de correr e tô aqui. Minha nossa senhora. Perigoso, rapaz. Esse bicho mata a gente, moço. Ah, ah. Você tá doido, rapaz. Na seca diz que ela fica mais braba, né. Deus me livre, guarda, rapaz. Você aí já levou um corridão de abelropa? E as picadas também? É feio, né. Ah, ah.